Esse Chevrolet Corvette 1965 está na mesma família desde 1983. Os caras são entusiastas de performance. Eles compraram o carro para andar em provas do tipo Pro Solo ou Autocross. Das poucas mudanças feitas nesse carro, algumas são bem perceptíveis. Os paralamas são alargados, afinal tem rodas 18 com pneus 315-30, bem sarados, tanto na frente quanto na traseira. Você pode falar, por que o pneu da frente é tão grande? Porque ele precisa contornar muito. As provas de Pro Solo exigem que o carro faça muita curva, ou seja, pneu grande na dianteira para ficar pregado. Para não interferir no visual original, o aerofólio traseiro é feito de Lexan, é transparente, é quase imperceptível. Mas na pista dá para perceber que ele senta no chão e também garante performance. Apesar desse modelo ter saído de fábrica com disco nas quatro rodas, o sistema teve um upgrade nervoso. Tem discos maiores na dianteira e traseira e as pinças são de seis pistões, tanto na frente quanto atrás. O motor original era um V8 350. Ele ganhou cilindrada e foi para 364. Na nossa linguagem aí, são seis litros e antes eram 5.7. E trabalha com um câmbio mecânico de quatro marchas da Muncie, de relações bem curtas. Até o interior continuou o original. Só o banco do motorista passou de ser um banco de couro normal para um banco concha para abraçar mais o cara e poder fazer curva sem problema. Esse Corvette 65 mostra como é importante desenvolver um carro. Ele está na família desde 83 e só começou a se destacar nas provas aqui nos Estados Unidos a partir de 2010. Ou seja, foram quase 30 anos investindo dinheiro e tempo para fazer um carro campeão. Tenha certeza que você vai ouvir muito falar desse carro ainda aqui nos Estados Unidos. Tchau. 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 Tchau.